Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa morta na LMG 736 em Coluna, no Vale do Rio Doce. A vítima fatal foi identificada logo após a chegada da perícia da Polícia Civil. Ela estava na moto. Miguel Brás, ao vivo, está de volta com outras informações desse acidente. Miguel, por favor. Saulo, o acidente em questão foi registrado no trecho que corresponde ao quilômetro 34 da rodovia e teve como vítima Marino Pereira Mendes, de 35 anos. De acordo com informações da polícia, a moto que ele conduzia bateu de frente contra um carro. O condutor do Fiat Uno relatou o seguinte, que o motociclista perdeu o controle direcional ao fazer uma curva. Com isso, invadiu a contramão e bateu de frente contra o carro. O condutor ainda disse que tudo foi tão rápido e que não teve nem tempo de frear na tentativa de evitar o acidente. A área foi resguardada para os trabalhos periciais. O corpo de Marino foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, na cidade de Goiães. A motocicleta foi entregue aos familiares. Já o motorista foi liberado porque também ele foi ouvido pela polícia e liberado porque o documento do carro estava em dia. Volto com você, Saulo.